Rapaziada do céu, antes de começar esse vídeo eu tenho que te contar o que acabou de acontecer comigo, mano do céu! Tá vindo ali buscar essa bomba de combustível, que já já vocês vão entender pra que que ela serve. E mano, vocês não vão acreditar, tava meio com prensa assim, vamos dizer, eu tava um pouco rato, tava uns 90 por hora, numa estradinha que geralmente nunca passa ninguém, porque eu vim de um lugar diferente aqui na minha cidade. Por exemplo, finge que daquele lado ali é a pista, a pista tá ligada BR, e esse lado aqui é uma marginal, onde ninguém anda. Que tem um pouquinho de terra, e eu tava um pouco rápido, porque senão o sinal ia fechar. E mano, subi mandando e tal, passei o sinal no amarelinho, cruzei a pista, tudo, entrei pra dentro da cidade, e tava caçando a casa do cara, que é o bombista, que eu errei a rua. Nessa que eu errei, eu olhei pra trás. Mano, nessa que eu olhei pra trás, a viatura com a sirene ligada, vindo correndo com tudo pra cima de mim. Mas até então eu falei, mano, não é pra mim. Peguei, olhei a rua assim, virou o carro com tudo e saí acelerando de novo, né? Falei, nossa, tô na rua errada, vou entrar na outra. E subi, nisso a viatura subiu a rua que eu tava também. E foi subindo, 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 aí ele se colou atrás de mim. Aí eu falei, mano, eles querem passar, não tem espaço pra eles passarem. Joguei o carro no acostamento assim da rua, e olhei, eles não passavam. Falei, mano, será que eles querem parar? Não é possível. E mandou eu descer do carro, e com a arma na cara, e isso, pede documento, pede não sei o que, onde você mora, o que você faz, não sei o que, de quem que é o carro. Uma perguntação da bexiga. Aí depois, que tudo, que mano, eu revistou o carro inteiro, revistou o carro inteiro. Deixou nada pra se abatir, roupa que tinha aqui dentro, olhou tudo dentro. Vixe Maria. Aí no final ele falou, ó, a gente parou, você, porque você subiu aquela rua de terra correndo. Só que, rapaziada, vocês não fazem ideia. Tipo, eu tava muito, eles me pararam muito longe de onde eu tava. Tipo, eles falaram que eu tava indo, que eles não conseguiam me acompanhar, tá ligado? Eles não conseguiam me acompanhar. E eu nem sabia que eles tavam atrás de mim, mano. Olha que bobe doido, como que pode, né? Tá vendo? Tomou um tiro de graça. Mas eu não sabia, desculpa aí mesmo. Foi sem querer. O policial atrás de mim, eu não sabia que ele tava atrás de mim. E acabou que não deu nada. Eles puxaram o documento lá, tava tudo certo. Só falou pra mim andar mais devagar, consciente. E agora eu tô aqui. Graças a Deus não aconteceu nada, rapaziada. Vai que foi louco, foi. Bora começar o vídeo. E aí, rapaziada, beleza? Eu sou o Teco Reis e sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Depois desse começo inusitado, mano, chegamos aqui na casa já dos meninos, na casa dos Hunt. E galera, seguinte. Olha, tomara que não freia. Podia arrebentar o Frey, você parar dentro do rio, com o portão e tudo. Rapaziada, seguinte, chegamos aqui agora, a gente tá com o quadriciclo do Thiago, que ele me deixou na missão de consertar isso aqui, ó. Por que que tá sem isso aqui? Porque isso aqui, galera, se liga, ó. Isso aqui, ela fica a bomba de combustível. O que acontece? O quadriciclo do Thiago, esses últimos dias, ele não tava funcionando. E por que que não tava funcionando? Eu peguei e descobri. Eu levei a bomba pro cara dar uma olhada e ele confirmou que a bomba tava ruim. Ele acabou confirmando que a bomba tava ruim. Então já arrumamos. Vou montar tudo no lugar agora, que eu tenho certeza que vai funcionar 100%. Ah, mas aí é bom demais, senhor. Olha aí, o Elton preguiçoso. Galera, eu acredito que a gente montando aqui, já vai dar pra funcionar já. Ele ficou aqui na chuva no tempo, e que encheu d'água do Thiago, vai matar nóis. Mas não tem problema não, ele tava junto, tá aí que desmontou. E é isso, galera. Vamos montar aqui a bombinha, vamos ver se vai funcionar. E a gente já dá um rolezão brabíssimo aqui. Com o quadriciclo, que mano, faz tempo que eu não dou um rolezão com isso aqui, hein? Saudade. Se liga só. Teve que desmontar inteiro praticamente, quase tudo. Ó, tirou banco, tirou carenagem traseira, tirou lateral. Tirou tudo, mano. Então, então bora montar. Não tem muito segredo. Ó, vou ensinar vocês, pra quem nunca viu uma bomba de combustível, como é que monta. Você vê, hein? Bota aqui. Deixa eu ver. Ó. Pra quem não entende mecânico, a bolinha, sempre com bolinha. Depois de botado. Ué, ué, ué. É só encaixar isso aqui, tá montado, meu irmão. E ligou os encaixes. Segura aí, que eu vou arrumar aqui e já ver se funciona. Bom, rapaziada, é o seguinte. Terminei de montar aqui, ó. Já tá tudo instaladinho, apertadinho. E ó, se liga. A hora que ligar, tem que fazer o bolinho da bomba. Suga, meu querido, suga. Mano, se eu não pegar, eu quero ser um... Quero dar 100 a 1 pra mim mesmo. Vou ligar umas 3, 4 vezes, galera. Como a bomba tava fora, né? Eu tenho que dar uma sugada. Ixi. Deixa eu ver. Ah, pronto. Aí é pra fuder, acabou a bateria. Galera, mas é o seguinte. Funcionou. Eu vou terminar de montar umas coisinhas aqui. Eu vou dar um tranco e você vai ver se isso aqui não vai pegar. Segura, meu amigo. Segura que o pai... Nossa, o pai é mecânico demais. Você tá doido. Bom, turma, montei aqui, né? Não vou montar inteiro. Porque vai que não pega e eu tenho que desmontar tudo. Então eu não sou tão idiota como vocês pensam que eu sou. E é muito inteligente. Também é o tamanho da cabeça. Não foi inteligente? Parece que não. Nem outro. Vou dar-lhe um tranco, cara. Chama! Gimineu outro burro do caralho. Nossa, viado. Deu pra caramba. Não senti nada. Vai vir me falar que é inteligente. É o jeito que ele quer dar tranco? Tomara que pega, viado. This is Sparta. Vou no descidão. Vou no descidão. Vai ter que pegar, viado. Olha o cavalo correndo atrás. Ai! Fudeu! Fudeu! Fudeu de vez! Não, Carlos. Chefrudo, caralho. E agora? E agora? Agora? Do mesmo jeito que você desceu, você sobe. Vamos pegar o 4x5 do Renato. Vamos lixar isso. É mesmo, é mesmo. É mesmo. Aguenta aí, rapaziada. Aguenta aí. Bom, galera. Olha lá, né? Acabou de puxar lá de baixo. O Gabi já fez ele funcionar uma vez. Aê, moleque! Não vai lá que vai morrer. Aí morre tem que buscar de novo. Mas parece que é meio burro. Vai aí, galera. Resolvemos o BO, meu amigo. Nossa, o Welton vai matar você. Galera, resolvemos no problema. Não conseguimos resolver esse problema, gente. Esse problema foi motivo. Qual é o motivo de investir, do céu? Galera, vamos terminar de montar ele. Vamos dar um rolezinho com ele, mano. Ai! Meu Deus do céu. Ah, parabéns! Parabéns! E agora? Eu não busco. Eu acabei de falar no vídeo que eu não buscava. Tô brincando. Tem que buscar. Tá bem aqui, fiado. Racha de cavalo. Caramba! O cavalo bugou. Caralho! Vai, Gabi. Viado, você só tem uma chance, tá ligado? É. O cavalo vai cair no limbo. Vai cair no limbo. Vai cair no limbo. Vai ter mapa. No limbo, é cair fora do mapa. Vai cair fora do mapa. Vai. Não erra. Graças a Deus. Olha lá o cavalo, viado. Tá figa. O que você tá falando com ela? Tá maluco. Tá doidão de linguiça. O cavalo tá doidão de linguiça. Olha lá. Tirando cola. Deixa eu ir lá dar uma averiguada. Vai lá, vai lá que eu vou filmar. Tá vendo os cavalos, viado? Eu acho que aquele outro tá querendo dar uma carcada nela. Desgraça. Ah! Eu acho que ele se assusta com o barulho dos quadriciclos. Será? Olha lá, olha lá. Agora você não tá mais maluco, não. Mas, galera, é o seguinte. Funcionou, né? Vai montar aqui certinho. Já vai dar um rolezinho. Vai, monta até. Vamos ver de qual é que é. Ah, não. Vou montar primeiro. Vai que morre lá de novo. Tô cansado. Bora lá. Segura aí. Ok, ok. Essa cara de gabião. E um racha vai acontecer agora. Olha lá. De montar tudo. Tanto estalagem bonitinho. Sobrou alguns parafusos, mas eu acho que é muita coisa velha. Não, mas aí é normal de quem desmonta o negócio. A bateria. Uh, pegou. Não, mas vai ter que dar tranca, galera. Vou dar um tranquinho e vocês vão ver o pai no grau, brabíssimo. Chama, chama. Ah, eu vou dar divisão panorâmica. Ah, eu vou dar divisão panorâmica. Uhul. Nossa, cara, ficou bom, hein? Fumou. Fumou. Ah! Parece que você é burro, meu irmão. Dá uma empurradinha. Empurra eu. É esses cameramen. Uma chance só. Então, vamos olhar aqui para esquentar. Núzia? Tá largoso, que nem seu irmão, hein? Nossa, que liga, Teco. Tem um manograuzinho. Nossa senhora. De largos. Uhul. Uau. Pesado. Ah, já vou com o pé na churrasqueira. Vai dar um calmo. Vai, com o pé na churrasqueira. Uau. Vai, com o pé na churrasqueira. Olha o na churrasqueira dos moleques. Acabou o gasolino. Será? Acabou o gasolino. Acabou o gasolino. Não pode ser. Vai ser o quê, Eduardinho? Vai ser mantivo de uma invidigência dela. Esse quadriciclo aqui, ele funciona só se tiver bastante combustível, mano. Bebe, vive, fica nudinho. Não vai pegar de jeito nenhum. Olha lá. Quer um pouquinho do meu? Ou... Arrumei só pro vídeo. Arrumei só pro vídeo. O resto é com ele. Tô cansado. Chega, tá bom. E eu também. E eu também. E é isso. Se você gostou do vídeo, já sabe, né? Deixa o like. Se inscreve no canal. Tamo junto. Até mais. Cheiro de pneu queimado De baburado ao furado O cheiro de muito raro Eu quero com atenção do lado E tira do miolo E eu quero destravar